Segundo o engenheiro da SDR de Tayoz, Jami Sivert, a SC-423 está liberada para tráfico de veículos de todos os tamanhos. Estão sendo tomadas medidas paliativas de recuperação da via. O DINFRE está fazendo um relatório da situação de estradas de toda a região, inclusive do acesso a Rio do Campo. A TV Bela Aliança de Rio do Sul veio conferir de perto a situação da ligação asfáltica. Na ocasião, entrevistou o advogado e diretor da TV Aralto, Jaysson Rosa, que enfatizou a importância de ser realizado um reparo mais detalhado da via que tem muitos problemas além do trecho que cedeu. Jaysson, existe essa preocupação de vocês com a rodovia que não é uma coisa nova? Com certeza existe. Eu entrei há pelo menos dois anos entrando em contato com a Assembleia de uma maneira particular. Acho que os políticos locais talvez também estão tentando fazer isso. Foi feito um vídeo de protesto a respeito desse asfalto e até agora a gente só tem visto se vai ser remendado o asfalto. O marco, como desse barilho, não está sendo feito. Agora com essa chuva, ela mostrou um pouco mais a legitimidade. Com certeza. Tem uma parte ali que chegou a deslizar. A gente talvez até fique isolado como já ficou agora. O engenheiro ali que deu um salto dizendo que poderia desbarrancar, ele não sabe se pode ou não pode, mas tem esse risco. Passar por ali é perigoso. É perigoso. Jaysson mandou nesta semana um e-mail para todos os deputados estaduais falando da situação precária que a rodovia se encontra. Assim como quando o vídeo de protesto a respeito do asfalto foi exibido na Assembleia e ignorado, desta vez a falta de resposta demonstrou novamente o total desinteresse em mandar satisfações aos rio-campenses, já que a resposta dos deputados seria exibida no site da TV Aralto. A recuperação no asfalto, que foi construído na década de 80, está sendo feita com equipamentos da Prefeitura de Itaió e maquinários da empresa particular Rio Verde de Rio do Campo, que é a empresa que mais transporta materiais pesados no trecho. A recuperação no asfalto, que foi construído na década de 80, está sendo feita com equipamentos da Prefeitura de Itaió A recuperação no asfalto, que foi construído na década de 80, está sendo feita com equipamentos da Prefeitura de Itaió A recuperação no asfalto, que foi construído na década de 80, está sendo feita com equipamentos da Prefeitura de Itaió